Fala meus amigos, saudações jubo-negras. Antes de ir para o vídeo, eu tenho uma notícia muito legal para contar para vocês e a OneXBet, que é o patrocinador agora do nosso canal, o DGFA. Pois bem, para quem não sabe, a OneXBet é a maior casa de apostas do mundo, com parcerias com os principais clubes Barcelona, Chelsea também, divisões muito importantes como o Campo Artaliano, La Liga. A OneXBet agora, para quem é inscrito no nosso canal, está disponibilizando um bônus de até 100 dólares, para quem já quer começar com as apostas, para quem já quer apostar no nosso Flamengo, nos times que também quiser, fora também o Flamengo. O link está aqui no comentário fixado, o primeiro comentário fixado, vai estar o link, você clica e vai estar o nosso código promocional. É só clicar, está lá, se cadastra, acessa e vença essas apostas e não esquece, dia 14 vai ter o jogo Flamengo e Corinthians, tá? Dia 14 do 2, Flamengo e Corinthians, então você não pode perder de jeito nenhum. Bom, a OneXBet, comece agora mesmo. Falaram que quem nasce peão, nunca vai botar o pé numa mansão. Falaram que quem veio da roça, nunca vai levar uma vida luxuosa. Quem usa só chapéu e botina, nunca vai cair no gosto das menina. Quem anda de cavalo e chavete, não vai dar cavalo de pau na camionete. E olha quem tá estourado na internet. É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu, pro asa do playboy, a roça venceu. Quem usa só chapéu e botina, nunca vai cair no gosto das menina. Quem anda de cavalo e chavete, não vai dar cavalo de pau na caminhonete. E olha quem tá estourado na internet. É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis tomando a pinga da cana que nóis colheu, pro asa do playboy, a roça venceu. É nóis gastando a grana do gado que nóis vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nóis tomando a pinha da cana que nóis colheu